Você aí já conhece a Sodiê? Pois a Sodiê é conhecida no Brasil inteiro por todos os brasileiros e muito amada porque são mais de 300 lojas nesse nosso Brasil e duas lojas em Orlando. A Sodiê trabalha com os melhores doces, são mais de 300 sabores e também com uma linha de salgados maravilhosa. Agora é uma época onde nós no final de semana vamos para o litoral ou para as nossas casas na serra e não tem coisa melhor do que levar um estoquezinho para deixar no freezer daquele salgadinho que você ama para comer naquela horinha especial, não é? E os doces nem se fala, gente. É um mais gostoso do que o outro. A Sodiê só trabalha com produtos com a qualidade da Nestlé e aqui em Porto Alegre nós temos Sodiê na Zona Sul, na Oto Niemeyer. Nós podemos ir presencialmente na loja, mas para quem não quiser ir, a Sodiê vai até você e leva os doces mais gostosos da vida. Então chame a Sodiê, conheça a Sodiê e se apaixone também. Sodiê, conheça a Sodiê e se apaixone também. Sodiê, conheça a Sodiê e se apaixone também. E aí